Música Nossa, de onde a nossa casa tá pegando fogo? Será que a mamãe deixou comida no fogo? Eu acho que não, papai, poderia ter vindo algum dinossauro? Ah, e agora? Precisamos pedir ajuda para a patrulha canina, George, rápido! Não, papai Pig, é mais fácil a gente pedir ajuda para o Skirtle, pode apostar! Ah, Skirtle, o Pokémon de água, ele vai tudo, por favor, apaga fogo logo, senão vai queimar meu dinossauro! Dinossauro, pode deixar comigo, George, eu vou apagar esse fogo na sua casa, não se preocupe, comigo não tem erro! Super poder de água! Ah, tomara que não seja tarde demais! Mamãe Pig, Peppa, tudo lá dentro de casa e o Kinochauro! Kinochauro! Vai, vai escrito! Tchau, tchau!